Reportagem especial, Vinícius Mecenas. Esse já é o vigésimo livro publicado pela escritora e pesquisadora Ana Maria Fonseca Medina, uma sergipana nata, que sempre demonstra o seu amor ao Estado através da escrita, com um pensamento futurístico e inovador. Dessa vez, o livro foi intitulado Escritos ou Tonais. A obra contém 174 páginas com textos já publicados sobre diversos autores, crônicas, escritos e uma série de elementos que ilustram o livro de forma didática e lúdica. Eu fiz várias resenhas de livros importantes. Fiz perfáceos, como para Dom Luciano Duarte, para o padre Gilvan Rodrigues, que está até aqui, a Carmelita Fontes, a Ofenícia Freire, pessoas significativas da cultura sergipana, porque eu tive o privilégio de prefaciá-los. Depois, a segunda parte, eu chamo de Escritos Inventivos. Aí são crônicas do cotidiano, passagem da minha terra, a Boquinha, onde eu nasci, e outras coisas, dos lugares que eu passei, da prefeitura, da PMI, que eu trabalhei oito anos lá. Então, assim, tudo ficou gravado nos Arcanos da Alma. O lançamento do livro aconteceu aqui, no Memorial do Judiciário de Sergipe. Isso porque, durante muitos anos, a autora também já foi diretora desse espaço que guarda uma grande história do nosso Estado. Ou seja, de fato, uma dupla comemoração. É com muita emoção que eu lanço esse 20º livro aqui, nesse espaço de memória, que eu dirigi e que amava fazer isso, como até hoje. Então, isso me encanta e me deixa muito agradecida à presidência do Tribunal de Justiça, a doutora Ed Sulice, meu confrado na Academia de Letras, pela oportunidade e a Sayonara pelo carinho, como preparou esse lançamento. Ela marcou a história desse memorial. Entre 2006 e 2008, ela desenvolveu vários trabalhos aqui, várias atividades com as escolas, com a comunidade, valorizando a cultura sergipana. Muitos amigos, familiares e amantes dos livros marcaram presença. Uma delas é a Ana Maria Espinheira, que já leu outras obras da escritora e fala da importância para a cultura sergipana. Sergipe deve sempre agradecer a ela, porque ela é um berço de cultura e já fez muitos livros prestigiando a nossa cultura e eu acompanho sempre ela e compro todos os livros. E os nossos mais sinceros parabéns, literatura da melhor qualidade.